Quando eu compro algo, não o compras com plata. O compras com o tempo de vida que tu viste que gastar para ter essa plata. Mas com esta diferença. A única coisa que não se pode comprar é a vida. A vida se gasta. Estas palavras dizem alguma coisa? Que espécie de ser humano é você? Descubra-se no documentário Humanos. Segundo episódio. Segunda-feira à noite, na RTP1.